É muito difícil pra mim entender isso, Beth. Como é que duas pessoas que se amam têm que abrir mão desse amor por desejos diferentes, por incompatibilidade de vidas, por momentos de vidas diferentes? Eu não consigo entender isso. Mesmo sabendo e vendo todos os nossos problemas, as nossas diferenças, eu achei que a gente não tivesse escolha. Por quê? Porque a gente se ama. Eu pensei, a gente se ama, então a gente vai ter que resolver nossos problemas. Mas não. O amor não vence. Pelo menos não venceu, né? Não, realmente, Caetano é um bem-sucedido. Dão de multinacional, sei lá. Eu tenho uma empresa que eu preciso me dedicar a trabalhar. Tenho uma filha de seis anos, alfabetizando, que precisa de mim integralmente. Ele tem filhos grandes, já criados, não precisa mais se preocupar com o filho. Pra ele, ele só quer namorar. Ele quer namorar uma pessoa que seja disponível pra ele no tempo que ele quer. Ele não quer compromisso, amor. Não quer saber de ser padrasto, não quer ter família. Família eu já fiz com o primeiro casamento, tá tudo certo. Ele agora quer namorar, quer festa, quer se divertir. Eu tenho que entender que os apóstolos não se atraem. Quer dizer, até se atraem, mas a relação não desenvolve. Olha, quando o Freud falou que os apóstolos se atraem, o mundo era outro, tá? O homem e a mulher eram completamente diferentes um do outro. Os homens iam caçar, as mulheres ficavam em casa. As mulheres não podiam nem trabalhar. Fazia sentido a questão de um complementar o outro. Mas hoje em dia, meu amor, os tempos são outros, mamão. As mulheres foram pra rua, Bete. Trabalham, tem voz, tem desejos, são independentes. E os homens também. Os homens choram já assistindo filmes românticos. Falam de sentimento, se depilam. Se o Freud fosse vivo hoje, ele provavelmente ia dizer, esquece isso tudo. As pessoas precisam se relacionar com quem se identificam, com quem se tem afinidade, vontades em comum, com planos de vida e valores em comum. Tudo que eu e o Caetano não temos, né? Tudo que ele fala, eu discordo. Eu não confio na cabeça dele. Eu não admiro o que ele pensa. Racionalmente, eu sei disso tudo. Mas como é que faz? A gente não escolhe o que sente. Como é que eu vou comandar isso agora? Não sinta isso porque esse homem não existe. Esse homem é de quinta. Consigo, me apaixonei. Eu preciso entender por que eu me apaixonei por uma pessoa tão diferente de mim. Eu preciso ir lá resgatar pai, resgatar mãe. Eu tô com tempo. Eu tô com tempo. Vambora, vamo pra infância. Vamo pra qualquer lugar, Bet. Eu preciso sair daqui com uma resposta. Eu tô aqui há anos me tratando. Eu preciso sair daqui com uma resposta. O que que me faz me apaixonar por uma criatura tão diferente de mim? Eu nem admiro. Não admiro a pessoa. Não admiro. Eu tô sofrendo. Tô sofrendo. Morrendo de saudade dele. A pessoa nada a ver comigo. Como é que pode, gente? Bet, eu não tenho mais que me apaixonar por ninguém, Bet. Eu tenho que dar outro rum pra minha vida, Bet. Me ajuda. O que que eu tenho que namorar, gente? Pra que isso? Fernizar a vida da gente? Eu preciso de outros interesses. Entendeu? Eu vou refazer minha vida, Bet. Não vou ficar nessa, não. Só me quis me destruir. Perverso. Canalha. Vale nada. Bet, eu vou embora com que sentimento daqui? Eu vou no ódio. Eu vou em busca de uma meditação, de uma respiração. O que que eu faço pra melhorar? Eu tô triste. Eu tô sentindo falta de ar de vez em quando. Minha filha tá me vendo triste. Eu quero saber, assim, o que que eu faço pra melhorar de vida? Pelo amor de Deus, me ajuda. A sociedade te cobra. Você tem que ter alguém. Você tem que ter um par. Você sofre uma espécie de bullying. 24 horas por dia. Restaurantes não estão acostumados a te receber sozinha. Aí o garçom sempre vai te perguntar, você tá esperando alguém? Claro. Aí você vai dizer, não, tô sozinha. Aí tem sempre aquele sorrisinho assim, ó, constrangido, com pena de você. Sempre aquela tia no Natal vai te perguntar, tá solteira, minha filha? Aí você fala, tô solteira e feliz. Ela, não dá dinheiro dessa menina. Acabou. Tá nas últimas.